E aí, galerinha, belezinha? Mais um videozinho do Limã-Selebiá, pô, é a nossa alegria. Chegando a Serra da 37 e meia aqui, garuba. Plena quarta-feira, hein? Puta merda, hein, Limã? Brincadeirinha, né? Quarta-feira não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo e segunda. Ah, não é. Não tem dia não, filha. Porque é todo dia. Apesar que a Serra esteja seca, já. Apesar que a Serra esteja seca, já, 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 já. Ah, já, 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 já Coisa que eu morro no meio da fazer porra do lado de carreta, velho Olha os homens na inscrita aí, tá Olha os homens na inscritação Olha os homens na inscritação Já ferrou minha subida mesmo É acidente já Esse é o caminhão lento já subindo Sonata, esse é o canhão Eco Yankee, bravo, bravo Até cedo, até cedo Amém senhor, obrigado Não Valeu Amém 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 Vamos lá. 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 Estou meio receoso de fazer as coisas que choveu velho. Tá meio molhado essas porra. Vamos lá. Ah, se der fuga pega lá embaixo. Ah, acho que... Vamos lá. 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 eu vi um pneu saindo eu vi um pneu saindo do lugar sai de perto se loco da loco samba ta nervosa ato ma nu sai ta nervosa veille tono o zai ta la ne vesting a vesting Bom, não foi tão legal porque estava com muita tatuagem, mas eu posso estar ouvindo do mesmo jeito.